Quero Valorant Points grátis para comprar suas skins? Quero um mouse gamer grátis, um teclado, um monitor, um Fusca, tudo grátis? Assistindo nossas lives diárias na Twitch, você acumula pontos para trocar por prêmios e ainda rola sorteio todo dia de mais de mil Valorant Points. Link na descrição, twitch.tv barra Renan Solzones. Salve, valorosos! Um dos vídeos mais pedidos por vocês, Pós Planks de Viper na Haven. O vídeo que a gente fez pós Planks com a Viper lá na Split, no Bombear, fez tanto sucesso que nós vamos agora repetir a mesma coisa com outros mapas e eu vou ensinar para vocês aqui na Haven, porque é um mapa que eu masterizei todos os bombs, vários spots, e são três bombs, então saber esses spots aqui são realmente um diferencial para você, né? Eu já expliquei o que é pós Plank da Viper no último vídeo, então assista o último vídeo se você ainda não assistiu, porém vou dar uma breve resumida, pós Plank de Viper, eu plantei aqui, plantei a bomba, vou lá para um outro canto, um outro canto qualquer aqui, em que eu não esteja na visão do inimigo, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu veneno, vou tocar e vou deixar o veneno fazer o seu trabalho até o round acabar sem que eu fique exposto, sem que eu tome um tiro sequer, beleza? É isso, porque é o pós Plank de Viper, beleza? Plantou, foi para um outro canto, só toca os veneninhos, e o orbe, né? Muito importante combar com o orbe também, toca o orbe junto com o veneno, tá? E deixa o veneno fazer o resto sem que você fique exposto. Lembrando, tá? Todas as bombas que você plantar, que você vê aqui, todos os spots, tem que combar com o veneno do orbe para ter efetividade, beleza? Lembre-se de ver o último vídeo se você não sabe do que eu estou falando. Pois bem, vamos agora para o bombe C primeiramente, tá? Um bombe muito disputado. Tem três lugares que o pessoal costuma plantar muito aqui, e três lugares que eu vou ensinar para vocês o veneno. O lugar mais plantado de todos é disparado aqui, ó. O pessoal sempre faz isso aqui, ó. Planta aqui, planta nesse canto, tá? Mas também serve se você plantar aqui, ó. Pode plantar aqui, pode plantar aqui também, não tem problema nenhum, vai dar na mesma, tá? O que você vai fazer é o seguinte, você vai vir para cá, e você vai ver que tem essas três janelinhas aqui, perfeito? Você vai alinhar no meio aqui da primeira. Você vai alinhar aqui, bem no meio dela aqui. Então você vai olhar para essa montanha. Tá vendo essa montanha aqui? Você está vendo que existe esse spotzinho aqui? Você está vendo que existe aquele spotzinho ali, meus queridos? Ó, esse spotzinho aqui, vou mostrar para vocês de Operator. Ó, tem esse spotzinho aqui, onde a mini montanha se encontra com a grande montanha. Tá vendo que tem essa junção aqui, ó, esse espaço vazio? Você vai alinhar aquele espaço ali com a ponta direita da barra de veneno. Ó, fechou o espaço até não ver mais aquele lugar. É só você alinhar a ponta inferior direita com o início daquele espaço ali. Tá vendo? Só fazer isso aqui. No momento que você fizer, tocou o veneno, sem nenhum mistério. Olha o que vai acontecer. O veneno vai vir bonitão aqui, vai cobrir tudo isso daqui, tá bom? Todo esse spot aqui. Tranquilão? Então é muito simples de fazer. O veneno bem simples, bem tranquilo. Só vir para cá, no meio do negócio, alinhou o canto direito da barra com o spot ali da montanha, que eu mostrei para vocês, e o veneno fez o resto. O inimigo não conseguiu defusar. Perfeito? Serve tanto para cá, quanto para cá. Só não deixa aqui, ó, porque daí ele pode defusar de fora da área do veneno. Outro lugar que o pessoal costuma fazer muito, que é deixar aqui, ó. Eles deixam aqui. Geralmente o que eles fazem? Eles plantam ali para segurar daqui, né? Para que eles fiquem olhando daqui, ó, a bomba, entendeu? Que eles possam picar caso esteja defusando. Só que você não precisa fazer esse pique aqui, ó. Você não precisa, porque geralmente o que o pessoal faz? Principalmente quando eles estão de dois, um defusa e o outro fica aqui pronto para tirar. Então você pode usar o seu veneno para melhorar esse spot. Então o que você vai fazer? Você vai vir para cá de novo, só que ao invés de vir para cá, você vai todo para esse canto aqui, beleza? Veio todo para esse canto, você vai olhar para esse spot aqui, esse mastro, tá? Esse mastro aqui, né? A pontinha do mastro, você vai alinhar com o canto inferior esquerdo da barra de veneno da Viper, tá? Vai botar o canto inferior esquerdo da barra de veneno da Viper bem na pontinha daquele mastro e vai atirar. O veneno vai cair perfeitamente nesse spot aqui, beleza? Pode plantar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para trás. Tá aí nessa região para vocês, beleza? Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Outro spot que o pessoal planta muito é aqui atrás da caixa gorda. O pessoal costuma deixar aqui, beleza? Então, se plantou aqui nessa região aqui, pode até botar um pouquinho mais para cá, mas não muito, você pode ir lá para o mesmo lugar do último veneno, você vai vir para cá. E aí, gente, percebam uma coisa ali na barra de veneno. Essa barra de veneno da Viper, ela é dividida em vários quadrantes, né? Tem várias linhas verticais ali, tem contando com as linhas das extremidades, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas verticais naquela barra de veneno. Você vai alinhar a quarta linha vertical, que é a do meio à direita ali, tá? A quarta linha vertical com essa junção aqui nas montanhas. Tá vendo? Esse pontinho aqui, tá vendo aqui? Você vai alinhar o veneno da quarta barra vertical ali na junção entre as duas montanhas e vai atirar o veneno. Bem simples, muito tranquilo e de boaça, ó. Caiu aqui atrás do bombe, bem atrás da caixa gorda aqui. Tranquilaço, beleza? Não tem muito o que fazer. pro inimigo aqui. Bom, agora vamos para os outros bombes, tá? Nós vamos vir aqui pro bombe B. Bombe B tem dois lugares que eu posso fazer um veneno bem interessante pra vocês, tá? O primeiro é aqui, que geralmente o pessoal planta aqui pra ver dali, né? Mas o que você pode? Você pode fazer ainda melhor. Você pode, ao invés de vir aqui pro janelão e ficar explotando, que é o que o pessoal vai achar que você vai fazer, você pode vir aqui pra base TR e ficar nesse spot aqui. Tá vendo que tem esse vaso aqui e mais esse daqui? Vai pra cá, bem aqui no cantinho. Esse é o ponto dos venenos da Viper pra B, tá bom? Esse aqui é o ponto. Você veio pra cá? Você veio pra cá? Você vai ver o seguinte, você vai olhar pra essa antena aqui, ó. Tá vendo essa antena? Não é uma antena, eu sei que não é uma antena, tá? Mas tá vendo aqui a pontinha desse negócio aqui, dessa antena aqui? Que é o do templo ali? Você vai simplesmente mirar bem em cima dela e tocar o veneno. É muito tranquilo esse veneno. Muito tranquilo esse veneno. Bem simples. Mirou ali, tocou, sem mistério nenhum, beleza? Só mirar bem aqui na pontinha do negócio. Ah, Renan! Qual que é o outro spot? Bom, aqui pra trás é muito complicado de fazer, mas eu tenho um, por exemplo, por causa da pessoa plantar aqui, ó. Tá? O pessoal plantou nesse cantinho aqui. Geralmente o pessoal planta aqui também, planta muito, eles plantam mais aqui do que aqui, porque aqui dá visão pra Liga A, né? Então geralmente eles precisam plantar aqui, que é mais fechadinho da Liga B. Então, bomba tá aqui, bomba tá ali plantadinha no cantinho bonitinho. O pessoal vai lá pro mesmo lugar, exatamente o mesmo spot do último veneno. Você vai mirar na mesma antena, você vai ir pra esquerda até chegar na montanha e depois um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda, alinhando até com essa pontinha aqui, tá vendo? Então você vai um pouquinho aqui pra esquerda, alinhando com a pontinha, tocou o veneno, o veneno vai cair exatamente lá naquele lugar, sem nenhum mistério. Olha ali, olha que beleza de veneno. Eu quero ver o cara escapar dessa daqui junto com o óleo de veneno. Olha que coisa mais maravilhosa, viu só? Perfeito, né gente? Vamos para o último bombe, que é o bombe A, um bombe bem combativo. É um bombe que geralmente o pessoal, o spot que o pessoal mais planta disparado é aqui, bem aqui nesse lugar aqui, bem na junção entre a primeira e a segunda caixa aqui de Radionita. Eles costumam plantar muito aqui. Seu spot para tocar os venenos vai ser aqui, bem aqui na frente do saco de areia. Percebam que eu não pulei, tá? Não é pra pular aqui. É só vir aqui e encostar bem aqui na junção do saco de areia com a cerca, beleza? Então você vai fazer o seguinte. Você tá vendo essa bolinha aqui? A primeira bolinha aqui desses adornos aqui, ó. Bem aqui a primeira bolinha. Você vai alinhar o canto inferior direito da barra de veneno bem em cima da bolinha. Ó, simples demais. Canto inferior direito do veneno em cima da bolinha. Tocou o veneno. Um veneno que demora um pouco pra cair, mas cai efetivamente e não dá trégua pra ninguém. Olha a área que ele pega. Uma área bem grande, não é verdade? Uma área bem grande que esse veneno aqui pega, cara. É um veneno extremamente útil. Vamos supor que o seu parceiro não plantou ali, plantou aqui. Plantou aqui, ó. O veneno vocês viram que não pega ali, né? Ele pega aqui, ó, por exemplo. Se o cara plantou aqui, então, tipo, o cara pode vir aqui defusar o CT. Defusou daqui sem problema nenhum, né? Caso isso tenha acontecido, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o mesmo spot anterior, você vai pegar a mesma bolinha de referência, essa bolinha aqui. Você vai botar de novo a barra em cima dela, porém, olha a última linha vertical ali da barra de veneno. A penúltima, tá? A penúltima. A penúltima que agora, nesse exato momento, está em cima da bolinha ali, tá vendo? Você vai alinhar ela com essa linha aqui, ó. esta linha aqui de madeira, ó. Tá vendo? Essa linha de madeira aqui. Vai alinhar ela e fazendo a barra de veneno permanecer acima da bolinha. Você tá vendo como a pontinha de baixo da barra de veneno tá alinhada com aquela junção. E também, a parte de baixo, a linha horizontal da barra de veneno, tá alinhada com a bolinha? É só fazer isso daí. Atirou o veneno, o veneno vai cair exatamente em cima aqui, nessa região aqui, beleza? Vai cair exatamente aqui caso tenham plantado mais pra esquerda. Não tem como defusar sem tomar um dano da barra de veneno aqui, do veneno, beleza? Agora vamos para caso os seus parceiros tenham sido ainda mais audaciosos e plantaram aqui, ó. Às vezes no desespero o cara planta aqui, não tem muito o que fazer, né? Acontece, né? Às vezes o cara plantou aqui. Mas não se preocupe que eu tenho a solução pra vocês. Vocês vão lá pro mesmo esporte. E essa aqui é bem mais simples. Vocês só vão mirar aqui, ó, na pontinha dessa telha aqui, ó. Só mirar aqui na pontinha da telha. Mirou na pontinha da telha, tocou o veneno, acabou o jogo. Acabou o jogo porque o veneno vai cair perfeito. Ricochetei ali, cai aqui. Olha que coisa linda. Esse veneno é até mais bonito. Os veneno que ricochetei pra mim são os mais bonitos. Os que eu mais pago o pau, tá ligado? Os veneno que eu mais pago o pau, mais gosto de ensinar, ó. Vai ricochetear, vai pegar, ó. Ó. Toc. Veio pra cá. Perfeito. Lembrando, combem esses venenos com o orbe. Se não combar com o orbe, não vai ter tanta efetividade. Beleza? Combem os venenos com o orbe e comentem qual que é o próximo mapa que vocês querem ver esses pixels de Viper. Tamo junto. Até a próxima.